Estamos fazendo o melhor tratamento do mundo com o menor custo. Não era nem para se pensar no momento de tanta restrição orçamentária, ousar buscar mais qualidade no tratamento, sabendo que há um impacto financeiro. Então, se fizéssemos uma conta inicial de 5 dólares e 10 cada comprimido, nem começaríamos a dialogar sobre a possibilidade dessa incorporação, porque o orçamento não permitiria que a gente pudesse alcançar esse objetivo. Mas nós ousamos, nós temos clareza de que é possível fazer muito mais com os recursos que temos.